O Natal é uma certeza É um estado de espírito Que adere firmemente Ao que julga ser de Deus Como uma verdade O Natal é uma verdade Ao qual julgamos o menino Jesus ser o Filho de Deus O Natal é uma certeza É um estado de espírito Que adere firmemente Ao que julga ser de Deus Como uma verdade O Natal é uma verdade